Yo, zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Recentemente eu fiz aqui um vídeo testando o rework da Sona pra vocês, e muita gente me destruiu, principalmente os men-sonas. E o que eu posso dizer pra vocês que são men-sona e viram aquele vídeo e quiseram reclamar comigo porque eu falei alguma coisa errada, vocês estão completamente certos, mano, porque como eu disse naquele vídeo, faz anos que eu não jogo de Sona. Eu já joguei muito com ela no passado, eu gostava muito da campeã, e ela era uma das minhas três campeãs escolhidas pra jogar ranqueado. E sempre que tem alguma lista de personagens aqui, eu sempre considero a Sona muito forte. Não porque ela tá forte hoje em dia, mas pelo que ela representa no LoL e principalmente pelo que ela faz. Mas, bom, muitas pessoas criticaram esse rework da Sona, e eu tô aqui pra falar justamente sobre os posicionamentos desses jogadores, e a resposta que a Riot vai dar pra isso tudo. Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do Laboratório. A gente lança vídeos aqui todos os dias falando de League of Legends, e vamos lá falar sobre esse rework da Sona, que aparentemente tá sendo um rework terrível, e a Riot muito provavelmente vai fazer atualizações e mudar mais ainda a campeã. Então vamos lá, qual é o rework que a Sona vai receber? A Sona atualmente tem um custo de mana excessivo, e uma das coisas que a Riot quer fazer nesse rework é diminuir esse custo de mana, ou seja, fazer com que a Sona possa spamar habilidades na rota inferior, porque segundo a Riot é isso que faz a personagem ser divertida. Mas lembrando que, quando a Riot começou a nerfar a Sona há um ou dois anos atrás por causa da Sona Mid, a personagem já vinha enfrentando problemas. Lembrando que a personagem tem um meme aí de que ela é uma ward, uma sentinela, por conta de a Sona brigar com o canhãozinho no nível 1, ela perder pro canhãozinho no X1, e eu não tô brincando, isso já aconteceu em algum momento do League of Legends, a Riot já nerfou a campeã ao ponto de que ela era mais fraca do que um canhãozinho, por conta do poder que ela tem de pressionar a rota, né? E o ponto dessas mudanças que eles fizeram é justamente pra deixar a campeã, entre aspas, balanceada. Só que aí, tipo, ela ficou muito tempo esquecida, saca? Depois que a Riot começou a dar esses nerfs. E quando ela começou a ser lembrada na rota meio, a Riot foi e nerfou mais ainda a campeã, assim, jogando ela pra debaixo do tapete junto com a Soraka. A Soraka atualmente também tá jogada debaixo do tapete. E aí, com esse rework, diminuir os custos de mana talvez resolvesse o problema, pelo menos deixaria a Sona como ela tava antes da Riot estragar ela, sendo que a Riot já tava estragando ela muitos anos em sequência, né? Eu gosto muito da Sona, eu gosto muito da temática da campeã, ela é muito bonita, é uma das personagens mais lindas pra mim, na minha opinião, em relação à, tipo, aparência do LoL, saca? É uma personagem que eu vejo ela e eu falo, cara, eu gostaria de jogar com essa campeã, porque ela é maravilhosa, ela é incrível. E é triste pensar que uma personagem tão linda, tão legal, ela não tem tanto sucesso, não porque os jogadores não gostam de jogar com ela, porque ela é uma das campeãs mais fáceis e mais relevantes, mas por conta da Riot não aceitar o estilo de jogo dela. Antigamente, a Sona, ela era extremamente passiva, pra você ter noção, o Q dela dava dano e era dano passivo, então, bastava você tá perto de alguém que você ganhava, que você dava dano pra essa pessoa, tipo, 7, 10, 15 de dano, acho que era mais ou menos esse o escalonamento da habilidade, e era dano físico, tá? E dava um pouquinho de AP também. O W dela dava cura e dava resistência mágica e armadura em área, e o E dela dava velocidade de movimento. A Riot achava esse estilo de jogo muito passivo, muito tóxico, porque era um estilo de jogo que você simplesmente ficava sentado dentro do mapa e você ganhava o jogo por causa disso. Então, a Riot resolveu colocar o Q dela pra você apertar e dar um buff pro próximo ataque básico do aliado. O W pra dar escudo, o E pra você ganhar velocidade de movimento quando aperta, entendeu? Então, esse foi o rework, entre aspas, que a campeã recebeu, acho que há uns 6 anos atrás. Mas, bom, enfim, esse kit da Sona nunca ficou tão popular entre os jogadores. E agora, a personagem tá sendo destroçada, né? Não porque ela é uma personagem que é forte, mas por conta do estilo de jogo dela que a Riot não quer no game, que é um estilo de jogo agressivo no começo de partida. Então, diminuir o custo de mana das habilidades vai fazer com que ela possa spamar mais habilidades. Mas, se ela conseguir spamar ao ponto de pegar e negar os personagens no começo de jogo, por exemplo, pressionar demais a rota inferior, a Riot provavelmente vai nerfar isso, porque eles não querem que isso aconteça no jogo. Então, a gente tem uma situação onde esse rework é um rework falso, porque eles querem que algo aconteça, mas ao mesmo tempo eles querem que não aconteça, saca? Tipo, eles querem que você spamme a habilidade, mas querem que não faça diferença essas habilidades que você tá spamando, sabe? E aí, bom, outra coisa que a Sona vai ganhar é tempo de recarga na passiva dela. Ela vai ganhar uma nova passiva de stacks, que vai diminuindo cada vez mais o tempo de recarga das habilidades que ela utiliza. E pode chegar a diminuir 3 segundos do tempo de recarga do Q dela, que é muita coisa. Só que é aquilo, você vai poder spamar muito, mas do que adianta você spamar, porque se ficar relevante demais, a Riot vai nerfar porque ela não quer que você faça isso, entendeu? E isso é uma falha de design gigantesca. E acredite se quiser, o que a maior parte dos jogadores de Sona reclamaram, não tô brincando, é sério, eu li muito isso no Reddit. Antes de fazer esse vídeo, eu tava numa thread do main Sona, que é o Reddit dos Soneiros, né, e lá eles estavam falando sobre isso, que, cara, tipo, o que eles sempre quiseram é que a Sona fosse a Serafine. E é estranho você pensar isso, né, que a Sona deveria ser a Serafine, porque a Serafine, ela foi feita, né, com um kit parecido com a Sona, ela causa dano, ela empurra a rota, ela cura, ela dá velocidade de movimento, e ela tem um ultimate em área. As habilidades dela são praticamente a mesma coisa, o Q da Sona causa dano, W cura e o E dá velocidade de movimento. O Q da Serafine dá dano, W cura e o E dá velocidade de movimento. Os dois ultimates, eles causam, entre aspas, atordoamento em área. Só que, no caso, a Serafine, ela foi feita pra ser flex. Ela pode ser jogada no mid e na rota inferior. A Sona também foi. Só que, em algum momento, a Riot decidiu que a Sona nunca deveria pisar na rota meio. Tanto que chegou o ponto que a Sona foi escolhida na rota meio, e ela foi jogada de volta pra rota inferior, tomando vários nerfs. E aí, depois disso, a gente tem o desenvolvimento da Serafine, como se a Sona, sendo jogada na rota meio, não fosse bem-vinda, mas a Serafine pudesse ser. E, no final das contas, é até irônico pensar que a Serafine que foi feita pra ser mid laner, como se fosse a Sona da rota meio, assim como você tem a Samira e a Sevir tendo kits parecidos e funções parecidas, embora que elas acabam desempenhando pontos diferentes na partida. No caso da Sona, eles tiraram ela da rota meio pra jogar na rota inferior, e, no final, a Serafine acabou sendo jogada na rota inferior também. E a Riot até tentou fazer a Serafine ser mid laner e falar Bom, Sona vai ser jogada no bot, Serafine vai ser jogada no mid, mas a Serafine recebeu tantas polêmicas ano passado, e ela foi uma personagem tão importante por dinheiro, porque a Riot investiu uma grana violenta na personagem, teve cômico, teve um monte de coisa, ainda a skin dela, que é uma skin ultimate, que veio com a personagem, a Riot, ao invés de deixar a Serafine na rota meio, resolveu deixar de boas, pra que os jogadores decidissem onde quisessem jogar, pra não gerar esse estresse, e principalmente, pras pessoas que compraram a Serafine, porque estavam gostando de jogar com ela na rota inferior, não seriam obrigados a pararem de jogar com a Serafine na rota inferior, e jogarem na rota meio, uma rota que eles não fazem a função. Algo que aconteceu com vários atiradores, Lucian foi pra rota meio, Cork foi pra rota meio, Graves foi pra selva, Queen foi pra rota topo, pessoas que compraram esses personagens pra jogar na rota inferior, acabaram se frustrando com a Riot, porque, do nada, a Riot resolveu mudar esses personagens pra serem jogados em outras funções. A Sona, por outro lado, nunca deixou de ser suporte, ela sempre foi uma suporte, mas o problema é que o estilo de jogo da Sona, pra Riot, talvez não seja muito proveitoso, por assim dizer, porque a Riot sente que, quando você joga de Sona, você não precisa mirar, você não precisa fazer nada, então, eles não querem que você tenha muita relevância no jogo. Isso é algo que eles chamam de agência, e isso é uma coisa que vale pros atiradores também. Os atiradores não podem ter tanta relevância, porque eles só clicam com o botão direito. Mas, a Riot, ela tá falha também nesse ponto de vista. Por quê? Porque personagens que tem muita agência, como, por exemplo, o Malphite, são personagens que simplesmente usam uma habilidade e ganham o jogo. Ele luta e pronto, se ele acertar, ele ganha uma partida. Então, no final do dia, será que esses personagens que clicam com o botão direito, eles devem ser tão ruins assim? E será que o cara que clica com o botão R é diferente do cara que clica com o botão direito? Será que tem discrepância nisso? Isso é uma discussão que eu acho que a Riot deveria começar a se fazer, porque eu sinto que as decisões de design do League of Legends, elas estão se perdendo, e cada vez mais, esses campeões, eles acabam sendo estragados. Porque você tem um personagem que, tipo, por exemplo, ele tá numa sintonia, e outro tá numa sintonia completamente diferente. Enquanto a Sona tá sendo banida e jogada pra debaixo do tapete, a Serafine tá podendo ser liberada e fazer o que ela quiser. Sendo que as duas estão no mesmo jogo, e as duas estão passando pela mesma situação. Lembrando que há grandes chances que a Serafine tenha sido criada justamente pra suprir a falta de Sona na rota meio. Porque a Riot decidiu em algum momento que a Serafine ia ser jogada na rota meio no lugar da Sona, e por isso a Sona foi estragada. Mas no final, a Sona, ela acabou não sendo jogada, e acabou sendo suprimida, superada, sei lá, foi como se tivesse jogado a Sona no lixo. Acabaram de brincar com o brinquedo, agora vamos brincar com o novo brinquedo. Essa personagenzinha de cabelo rosa. E a maior parte dos jogadores de Sona se sentem assim, pelo menos pelo que eu li. Eu não sei se você que é meio em Sona pode falar melhor, mas escreve aí nos comentários. Eu gostaria de verdade de saber a sua opinião em relação a essa situação toda. Porque eu vi muita gente falando que, tipo, a Sona, talvez, deva tomar um rework completo, aonde ela se encaixe nos novos padrões do jogo, e talvez, né, esses problemas, entre aspas, que a Riot vê na campeã, de causar dano demais e tal, sejam abandonados, pra que ela se torne uma suporte encantadora, que ela deveria ter sido desde o princípio, né? Lembrando que a Sona era uma suporte encantadora, tá? Só que em algum momento dos kits dela, eles foram mudando a campeã até o ponto de que ela se tornou meio maga, meio suporte. E aí, bom, enfim, você já sabe o resto, né? E por outro lado, né, até surpreendente, por que o Brand pode causar dano e a Sona não? Porque o Brand tem skill shot? Será que se a Sona ganhar dois skill shots, aí sim, ela vai ser liberada, pra ficar OP? Será que a Sona ter um skill shot que dê dano no Kim, em vez de ser um target, ou até uma habilidade que você só aperta e solta dano, vai ser melhor, ou vai ser mais balanceada? Será que vai deixar a personagem mais complicada? Porque, tipo, como eu disse, eu não acho que um personagem que aperta um botão, é diferente de um personagem que aperta um outro botão. Porque apertar R ou Q, no lugar do botão direito do mouse, são simplesmente apertões de botões. Bom, de qualquer maneira, essa é a minha visão sobre esse assunto. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.